Bom dia, boa tarde, boa noite, gente. Tudo bom com vocês? Comigo tudo bem, graças a Deus. Vamos fazer um projeto hoje, ainda para o meu pet. Já fiz a casinha, a bolsa, vou mostrar pra vocês. Fiz a bolsa de carregar, ó, que legal. Tem até janelinha, ó, pra carregar e fiz também, ó, vou mostrar pra vocês o que eu tô fazendo. Olha que gracinha. É um vestidinho pra carregar. Em vez de colocar coleirinha, eu prefiro colocar assim, vestidinho, roupinha, pra carregar. É mais confortável e não machuca o pescocinho. Aí fiz também essa, ó, xadrezinha e o lacinho pra apontar no cabelinho. Só falta botar a brigadeirinha aqui. É o... Vai ficar muito chique, né, gente? Olha. Olha, o vestidinho com lacinho igual. Então, agora nós vamos fazer um tapete higiênico. Por quê? Gente, tapete higiênico descartável tá muito caro. Então, eu gosto de fazer o tapete com material que não vai ficar sujo, não vai ficar molhado. Eu vou mostrar pra vocês e vocês vão gostar. É muito mais econômico e é lavável, tá? É só você fazer dois ou três e vai trocando durante a semana, tá bom? Então, eu quero falar pra você o seguinte. Se é a primeira vez que você tá aqui junto comigo nesse canal, já aproveita, se inscreve. E já deixe seu like, já compartilha, já comenta e seja muito bem-vindo, tá bom? E vamos fazer o nosso tapete higiênico lavável. Então, gente, nós vamos precisar desse material aqui. Esse material aqui é o soft. O soft, ele... A água entra aqui e ela sai. Ela não fica aqui. Então, o que vai acontecer? O seu bichinho, o seu pet, vai fazer xixi aqui, mas vai tá sempre com pelo sequinho. Então, você é bom você fazer uns dois ou três, porque aí você vai lavando. Então, vamos lá. Aqui tem... Vou dar a medida pra você. Esse aqui que eu vou fazer é de... 65... Por 50. 65 por 50. Aí, você vai precisar do soft. Você vai precisar dessa manta. Aquelas mantas de fazer dedom, tá? Eu vou colocar... Eu não achei a grossa, eu comprei da fina. Então, eu vou colocar duas pra ficar grossa. Um pouquinho, uns dois centímetros maior do que o soft. Sempre essas peças de baixo, um pouquinho maior. Depois, quando você costurar, você vai refilar, vai ficar certinho. Então, a manta. O soft, a manta. Aqui eu vou colocar o brim. Mas você pode colocar outro tecido qualquer, tá? Eu vou colocar o brim, porque eu tenho retalho de brim aqui. Ele é grosso. E eu vou colocar. Você pode colocar um tecido estampadinho, que fica bonitinho. Porque ele vai aparecer do lado de cá. E esse plástico aqui. Esse plástico de silicone, tá? Eu tô colocando o mais grosso que tem, tá bom? Então, como que você vai fazer? Um pouquinho maior do que o soft, o plástico, o tecido, a manta. E, por último, o soft. Então, já vai tá tudo aqui nessa posição. O que que eu vou fazer? Eu vou passar uma costura aqui, nesse... Prendendo todas as peças. Nesse projeto, uma coisa que a gente tá acostumada a fazer, nós costureira, é alfinetar. Pra não ficar correndo a peça na máquina. Só que, nesse caso, você não pode alfinetar. Por quê? Se você alfinetar, você vai furar esse plástico. E depois vai vazar. A ideia é não vazar pro seu chão ficar sempre limpinho. Lá o lugar onde você escolher pro seu bichinho ficar. Ficar sempre limpinho o chão. Tá bom? Então, você vai acostumar ele a fazer aqui em cima. E ele vai ficar sempre sequinho. Tá? Então, ó. Eu prendi com o pregador. Tá vendo? Prendi com o pregador. Pra não correr. E vou passar uma costura de segurança em volta toda. Já costurei. Assei a costura em toda a volta, ó. Aqui tá o plástico. Agora, eu vou fazer o acabamento com esse viés. O importante é você saber que esse soft tem que ser cor clara. Ou assim, bege. Ou branco. Pra quando o seu bichinho fizer xixi, você saber pela cor, identificar se ele está bem, se está tudo bem com ele. E dá pra identificar pela cor. Tá bom? Então, agora eu vou pregar esse viés aqui, desse lado. E vou virar pra cá. Pra fazer o acabamento. Preguei o viés, ó. Preguei do lado de cá. Assim. Agora eu vou virar. Fazer um cortezinho aqui. Piquezinho nos cantos. Pra ficar um acabamento melhor. Assim, ó. Chanfradinho. Ó. Aí, eu vou virar. Aí, aqui, eu vou fazer a costurinha assim. Nele. Nele todinho. Então, gente, olha. Terminei. Fiz com esse verde aqui embaixo. E esse verde aqui. Fiz dois tons. Fiz dois tapetes. Eu gosto de ter sempre dois ou três. Depois, mais pra frente, eu vou fazer outro. Porque eu gosto de deixar, no máximo, dois dias. De trocar. De dois em dois dias, trocar. Porque assim, não fica cheiro na casa. A casa fica sempre cheirosinha. É. Que eu faça um vídeo ensinando você fazer esse vestidinho peitoral. Tá? É bem confortável. Pra você carregar o seu pet. Tá vendo? Você deixa aqui embaixo na descrição. Aqui nos comentários. Você deixa nos comentários falando que você quer. Que eu faço um vídeo ensinando a fazer esse peitoral. Tá bom? Eu posso fazer de outras cores, outros modelos. É muito mais confortável desse jeito. Ok? Então, é isso, gente. Eu espero, sinceramente, que você tenha gostado. Dessa dica de tapete higiênico lavável. Vou deixar aqui também, na descrição, aqui embaixo, o link do vídeo, do produto. Pra você passar na casa. Pra você marcar o território na sua casa. Tá? Você vai passar em toda a sua casa. E vai deixar só onde você quer. Que o seu animalzinho faça as necessidades dele. Sem passar. Então, no caso, você vai passar em toda a casa. E vai deixar só o cantinho do tapetinho pra ele. Então, ele vai acostumar. Porque ele vai cheirar a casa toda. E não vai achar um lugar confortável. Pra ele fazer as necessidades dele. O único lugar que ele vai achar é no tapete. Ou na bandeja com areia, serragem, o que que você faz aí na sua casa. Tem gente que coloca a bandeja com serragem. Eu também coloco, às vezes. Mas, eu prefiro tapete. Tá? Então, é isso. Espero que você tenha gostado desse vídeo. E fique com Deus. E até o próximo vídeo. Tá bom? Tchau. Tchau.